Tem mais um povo doidão que mexe com drogas se dando mal aqui no Cidade, hein? Quero falar uma coisa, eu sou apaixonado pelos animais, toda a equipe do Cidade Alerta é. E agora a gente vai conversar com o Rudinei, porque tem um cachorro da polícia dando o bote forte, certeiro. Nesse então que ele deu, várias porções de droga, então foram apreendidas. O cachorrinho não é fraco não, hein, Rudinei? Bom trabalhador ele, né? Muito eficiente, eficaz no que faz, dando esse apoio então e suporte. A polícia militar, que está em operação inclusive, viu Lúcio? É a operação Fecha Quartel da PM, que está nas ruas, fazendo esse trabalho, obviamente, para tentar coibir o tráfico de drogas, entre outros crimes, aqui em Curitiba e em todo o estado do Paraná. Hoje então, em patrulhamento, os policiais se depararam com o rapaz em atitude suspeita, você sabe que os policiais têm esse olhar clínico, e não deu outra com eles. Os policiais encontraram ali uma certa quantidade de cocaína, e com o auxílio, a ajuda do cão farejador, conseguiram localizar mais uma bela quantidade de crack. Sobre essa operação e esse trabalho que a polícia militar vem efetuando nas ruas de todo o estado, não somente aqui em Curitiba, região metropolitana, nós conversamos com o coronel Hudson, que falou para a gente com bastante... Quanto eficiente está sendo essa operação e como está funcionando? Foi preso há pouco tempo, faz questão de um mês, ele foi solto, está com tornozeleira, até a quantidade de droga, lendo boletim, é semelhante. Ele foi preso também com 44 pinos de cocaína, 30 e poucas pedras de crack. Então, o modo operando é idêntico, e agora está preso de novo, espero que fique preso aqui no sistema. Todo mundo espera, né? Afinal de contas, a gente sabe que tráfico de drogas seria, teoricamente, um crime inafiançável, tem que pagar pelo crime, mas a gente sabe que, às vezes, algumas brechas colocam de volta na rua esses traficantes. Essa operação, né, fecha-quartel, é um auxílio de muitos policiais que, algumas vezes, trabalham na área administrativa e estão indo para as ruas para dar e suporte a esse apoio, para ter uma eficiência ainda mais na segurança pública. Boa, Rodinei! Viva os animais insórios! Olha, quero confidenciar uma coisa para você aqui, a gente está com um sonoplasta novo, aí, quando fala em cachorro, ele larga o cachorro bem baixinho. Ô, Lucas, larga os cachorros com força na bandidade, meu filho. Quando falar cachorro, ó, vai! Mais alto, filho, mais alto! Vai lá! Aí, menino! Boa, garoto! Então, olha lá, a operação da polícia, graças aos animais, então, culminou com a apreensão de drogas. Mais drogas e a bandidade perdendo o feio, perdendo o feio aí para o bem. É isso aí, minha gente!